Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que esteja tudo ótimo, sejam muito bem-vindos ao canal Simpatias e Feitiços. Hoje eu trago uma simpatia que vai deixar o seu ser amado completamente apaixonado, apaixonada por você. Não importa o tempo, tá? Então vamos trazer o passado, vamos trazer o presente e vamos trazer o futuro. Ele vai ficar completamente apaixonado, apaixonada por você, tá certo? Basta você fazer com muita fé, com muita força de vontade que esta simpatia é tira e queda. Mas antes, se você não é inscrito no canal, já clica no botão aí embaixo para você fazer a sua inscrição. E claro, já deixa o seu like porque o seu like é mágico, tá bom? Então vamos lá. Não tem interferência da fase lunar, não tem dia da semana, não tem hora. Pode ser feito de qualquer pessoa para qualquer pessoa, tá bom? Mas procure fazer no lugar calmo, tranquilo, para você se conectar aí com a simpatia, com a energia da simpatia. Que nada tire aí o seu foco para você mentalizar e canalizar muito bem o seu ser amado, tá bom? Então você vai precisar, tá? De uma caneta azul. Vou utilizar aqui uma caneta azul, tá? Não façam a lápis. Vocês vão precisar de uma folha, tá? Em branco, tá? Sem linhas, sem pauta. Desse jeito aqui. Se você quiser fazer num papel menor, você pode, tá bom? Fique aí à vontade. Então vamos lá. Para a gente começar a conectar aí energia, você vai escrever, tá? Três vezes o nome do seu ser amado. Eu vou escrever aqui, tá? Ó, ser amado, ser amado, ser amado. No caso aqui, é o nome da pessoa que você quer que se apaixone por você, que você quer que fique com você, tá bom? Aí aqui, ó, vai ser o seu nome. Escreva o seu nome, tá? Se você for Maria, escreva Maria. Se você for João, escreva João. Então, vamos lá, tá? Agora, o que você vai fazer? Você vai atrair o seu ser amado para você de todas as formas possíveis, tá? Então vamos lá, ó. Aqui. Assim. Assim, tá bom? Agora, muito importante. Você vai pegar, tá? Apenas um dente de alho, tá? E você vai descascar este dente de alho e você vai colocar assim, ó. Aqui no centro. Agora, você vai pegar açúcar. Você vai despejar. Aqui, ó. Assim. E, claro, pessoal, sempre, tá? Sempre pense no seu ser amado enquanto você estiver fazendo esta simpatia. Vamos lá. Agora, ó, você vai dobrar assim, ó. Vai dobrar esta ponta. Aqui. Aqui. Vai dobrar aqui. E agora, você vai repetir o seguinte. Fulano de tal. A partir deste momento, você se conecta comigo no passado, no presente, no futuro. Fulano de tal. A partir deste momento, você se conecta comigo no presente, no passado e no futuro. Fulano de tal. A partir deste momento, você se conecta comigo no passado, no presente e no futuro, tá? Então, você vai repetir três vezes, tá bom? Aí, agora, ó. Você vai pegar. Pode ser um prato, tá? Pode ser qualquer recipiente aí. Se você não quiser utilizar o recipiente, também não precisa, tá? E agora, você vai queimar. Porém, você não vai queimar todo o papel, tá? Vamos lá. Vamos deixar queimando. Agora, você mentaliza. Tá muito bem o seu ser amado. Ele ficando com você, completamente apaixonado. Só tendo olhos, mente e corpo apenas para você e para mais ninguém. Você vai deixar queimar até a metade, tá? Até chegar aqui no alho, tá? Vamos deixar queimar mais um pouco. Na hora que chegar aqui, você pode apagar. Está aí. Apagamos. Agora, isso daqui, você vai enterrar em qualquer jardim, em qualquer jardim ou em qualquer vaso de planta. Porque esta pessoa aqui vai ficar completamente apaixonado, apaixonada por você.